Fala família! Tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de problema Problemas! Vamos falar dos problemas que estão ocorrendo aí com Três modelos de motocicletas de duas marcas distintas Mas um ponto em comum Eu Assim como vocês viram no vídeo da Himalayan Que eu dei o meu veredito E antes eu conclamei os proprietários Que me enviassem mensagens para o meu e-mail Fale com arroba chico sepulveda.com.br Me informando dos problemas que eles passaram Eu também recebi mensagens de proprietários De duas motocicletas Da G310R E da Apache 200 E principalmente o pessoal da Apache 200 tem me cobrado bastante E aí fica aqui meu agradecimento ao Alexandre Que também tem o canal E eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem O vídeo do Alexandre Para ir no card O Alexandre na realidade foi o primeiro a entrar em contato comigo Mas outras pessoas também me alertaram Porque todo mundo sabe que eu estou rifando uma Apache RTR 200 Lá no meu site de IFAS www.chico-sepulveda.com.br Uma Apache RTR 200 zero quilômetro Estou rifando Eu fui um dos primeiros a fazer review e test ride dessa moto Que eu apoio, continuo apoiando Mas que também não é por isso que eu não vou apontar os erros Os defeitos, os problemas Que estão ocorrendo Esse é meu papel Eu acho que Muitos que me acompanham Me enxergam dessa forma Eu fico muito feliz De De que vocês, meus inscritos Tenham essa visão minha Como uma voz Para defendê-los Mais uma voz Porque tem muita gente aí que também faz isso Muitos profissionais De produção de conteúdo Fazem isso também Outros preferem ficar calados Mas eu não fico não, tá galera Eu não tomo partido por nenhuma marca Independente se a marca me apoia Ou eu tenho patrocinadores vinculados a essa marca Todos vocês sabem disso Esse não é o vídeo que eu vou apontar os defeitos Eu vou falar assim Olha, o defeito é esse Eu vou relatar alguns problemas que eu Li Mas o vídeo Que eu vou fazer O meu veredito É um vídeo à parte Como vocês estão acostumados Eu sempre dou meu veredito Sobre as motocicletas Já é um quadro Conhecido aqui no canal Eu vou dar meu veredito Tanto da 310R 310GS E também Da parte 200 RTR 200 Eu vou dar o meu veredito, tá E aí, claro Depois que vocês me mandarem Os relatos de vocês Sobre os problemas E aí eu não vou citar mais possíveis problemas Porque são problemas mesmo Que estão ocorrendo Eu vou fazer o veredito sim E aí vamos lá São 3 motocicletas É a BMW G310R A BMW G310GS Que é a Trail E é a Dafra Apache RTR 200 Então você Proprietário De uma dessas 3 motocicletas Por favor Me envie um e-mail Tá aqui na descrição Desse vídeo Tem o meu contato É falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br Me envie O relato Do problema Que você passou Claro Se você também quiser Falar Dos pontos positivos Da moto Manda também Vai me ajudar Bastante, tá Eu não quero que você me mande somente Uma mensagem Dizendo Falando dos pontos negativos Me fala também dos pontos positivos Assim como eu pedi lá da Himalaya Eu quero que vocês me mandem Relatos Conscientes Não é só tacando o pau Porque eu não vou fazer isso, tá Eu não vou só falar mal da motocicleta Não é Não é esse o meu papel de formador de opinião A gente tem que colocar ponto positivo e negativo Então novamente Você que tem BMW G310R BMW G310GS E Apache RTR200 Por gentileza Me envia um e-mail Ou Se você preferir me mandar Um vídeo Do desafio do inscrito E aí é o seguinte Pra você me mandar um vídeo Pro desafio do inscrito Contando o seu relato Da motocicleta Você vai ter que Pegar o vídeo Você faz o vídeo Tá Pelo seu celular mesmo Lembrando de fazer Deitado o vídeo Não adianta fazer em pé Faz deitadinho Modo paisagem Grava no celular mesmo E sobe pro teu Google Drive Lá no teu Google Drive Você vai compartilhar comigo Para o meu e-mail Tá E por favor Não edita o vídeo Não manda Não manda vídeo com música Com nada disso Tá Senão Eu não vou poder subir Deixa o vídeo Sem editar E aí Deixa a edição comigo Mas Eu acho muito legal Quem quiser fazer vídeo Relatando suas experiências Positivas ou negativas Eu vou publicar Não vou Não vai ter censura Não vai ter nada Eu vou publicar na íntegra E se você tem Uma outra motocicleta Que também tá dando Dor de cabeça Ou você tá Percebendo alguns problemas Eu tô falando Motocicleta nova Tá pessoal Esses modelos que estão aí Foram recentemente lançados Manda pra mim Tá E aí deixa eu relatar Algumas situações Que estão ocorrendo aí Com essas motocicletas Vocês viram que eu peguei chuva Lá atrás Olha como a cidade Salvador é assim Um ponto da cidade Tá fazendo um sol danado agora E o outro chuva Assim é Salvador Então galera Os problemas que estão ocorrendo Com as BMW Todo mundo sabe Que eu já fiz um vídeo Falando do recall Tá aqui o vídeo É um problema Que pode ocorrer Principalmente em cidades litorâneas Por causa do salitre A salinidade pode Causar um problema No êmbolo de freio No êmbolo das pinças de freio Tá Pode ocorrer um travamento Do êmbolo Das pinças de freio Caso haja Corrosão Tá Ferrugem E aí pode travar o freio Você perde o freio Então a BMW Convocou Os proprietários Desses dois modelos A G310RGS Pra que seja Feita uma troca Provisória Do sistema de freio E eles estão providenciando Um sistema novo Que vai ser trocado Provavelmente com algum material Que não enferruge Tão facilmente quanto esse E aí vem a minha crítica Material de baixa qualidade Empregado na motocicleta Se tivesse empregado material nobre Um material melhor Não teria esse problema de Oxidação Ferrugem Causando esse problema aí E aí isso é pra Reduzir custos Isso aí não importa Se é BMW Se é Dafra Se é Honda Picolé de chuchu Se é Suzuki Não importa Eles querem reduzir custos E o valor da moto Só aumenta Isso a gente tá falando De uma moto De 23, 24 mil reais Que são a BMW R e GS 23 a 24 mil reais É caro pra caramba A R é mais barata Acho que é de 22 Vamos lá Entre 22 e 24 mil Essas duas motos Caro pra caramba Mas ok A BMW chamou Fez o chamamento de recall Eles estão resolvendo isso E isso é que importa Tá No caso Ah, outras coisas que eu já vi também Já vi relatos De vazamento no cabeçote Da G310R Ok Vazamento no cabeçote Vazamento de óleo Vazamento também Do líquido de arrefecimento No bloco do motor Na parte lá Do encaixe da mangueira Vazamento também do fluido Não são problemas crônicos Isso aí não é problema crônico Pessoal Isso é problema Ou de material Ruim Empregado Ou erro de montagem Mas eu sinceramente Existem outros problemas também Parece que alguns relatos aí De problema no bloco ótico No farol Da G310GS Mas isso aí eu quero muito Que vocês me ajudem A ter essa noção Me mandando o relato de vocês Eu quero ser muito cuidadoso Pra não martelar E dizer A moto não é isso Que a moto não presta A moto presta sim E ela não tem problema crônico Isso é fato Tá pessoal Não existe Ah, um problema crônico Erro de projeto Como aconteceu Nessa bomba E na XRE Trincaferro Não é isso Tá E na Apache RTR200 Problema Também de vazamento No bloco No cabeçote E aí Vamos lá Qual é o ponto Qual é o ponto Que perigo O ponto de encontro De todos esses problemas Que me deixa Extremamente triste Todas essas três motos Esses três modelos São fabricados na Índia Isso me deixa Extremamente triste Porque Reforça O discurso Daquela galera Que fala Moto fabricada Na China E na Índia Não presta E eu vou Contra-argumentar Como É complicado Essas três motos São fabricadas Na Índia A Apache RTR200 Fabricada Pela TVS Indiana Excelente fabricante Excelente indústria E a Apache Já falei da Apache E a BMW As duas BMWs Também fabricadas Pela TVS Indiana Todas são fabricadas Pelo mesmo Fabricante Isso é complicado Galera E aí Eu volto ao ponto Que eu acho Que é o ponto Que vai bater de novo No meu veredito Controle de qualidade Tá? Mas eu não vou Eu não vou Bater martelo Não vou falar nada Disso Mas o que eu estou Percebendo é isso O problema No controle de qualidade Na hora da montagem Tá? Vamos lá Eu preciso da ajuda De vocês Você que tem G310 GS SOR Por favor Me manda um e-mail Me dá o teu relato É muito importante Para que eu possa Formar a minha opinião Baseado na opinião De vocês Na vivência de vocês Nos fatos E você que tem Apache RTR 200 Por favor Também me manda O seu relato A sua experiência Positiva Ou negativa Tá? É muito importante E se você Quer me mandar um vídeo Manda para o desafio Do inscrito Tá? É o esquema Que eu falei Sobe lá No Google Drive Compartilha esse vídeo Comigo no meu e-mail Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Que eu vou publicar Tá certo? Então eu fico aguardando O contato de vocês O relato de vocês Para que eu possa Também Tirar as minhas Conclusões Em breve Vocês terão esse vídeo De conclusão De Veredito Tá? Mas são pontos A observar Eu não estou Eu vou continuar Apoiando as motos Estrangeiras Não adianta Tá? O meu papel Não é ficar Ah, porque moto É Honda E Yamaha Não é isso Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Isso só prejudica O nosso mercado Se a gente tiver Essa dualidade Esse mercado binário Honda e Yamaha Asa de frango Picolé de chuchu A gente perde Tá? Então estou aguardando O contato de vocês Um beijo Muito obrigado Não esqueçam de me seguir Lá no Instagram Promoções todos os dias E as tretas do canal Tá? E participe da rifa www.chicossepulveda.com.br Esquece de dar o joinha também Vai me ajudar muito Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Beijo pessoal da federação Tchau 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 Obrigado.